Música Durante cinco anos, o arquiteto colombiano Gustavo Restrepo foi gerente de projetos da empresa de desenvolvimento urbano do município de Medellín. Integrava uma equipe do governo com 33 pessoas. No entanto, para executar o projeto de reurbanização, trabalhou com 500 pessoas contratadas de empresas privadas. Uma união concretizada a partir de pactos sociais. Música Como se dá essa relação do estado com o arquiteto para conseguir fazer essas intervenções na cidade? Bem, é muito importante a sua pergunta, porque, olha, quando eu estudiava arquitetura, não tínhamos confiança no município, não creíamos em trabalhar nas entidades públicas, porque havia uma desconfiança sobre a corrupção e essas coisas. Realmente não havia muita motivação. Por fortuna, chega ao poder, digamos, nós temos o alcalde da cidade de Medellín, uma gente que crê em os docentes, em os professores universitários, que temos umas disciplinas distintas. E se convoca a um sector amplo da sociedade para que trabalhamos em pro de estes projetos de cidade e de território. O interessante em este conto é que fazemos uns pactos. Pactos em que, por exemplo, a transparência do manejo dos recursos públicos, o pacto de planear para não improvisar, o pacto em que o sueño da cidade é um só. Mas detrás disso, não somente os arquitetos que chegamos a trabalhar com o Estado, mas também os arquitetos que trabalham no sector privado, têm a possibilidade de participar no desenvolvimento da cidade. De que maneira? Creemos em que os concursos públicos, ou seja, os edificios públicos, podem sair através de concurso público. Isso significa que as sociedades de arquitetos, através de, digamos, de suas agremações, devem assesorar ao Estado para poder licitar os concursos públicos. Vários dos projetos que mostramos hoje são desta maneira. Os jardins infantis, as bibliotecas, alguns dos colegios, são através de invitación aos escritórios de arquitetos. Creemos que uma cidade se beneficia quando a muestra é plural, quando há uma polifonia de discussões em torno a arquitetura e ao urbanismo. Así que todos trabalhamos em pro de uma possibilidade, não somente o ente privado ou público, aislado. Não. Hoje, afortunadamente, há uma união de ideias em torno ao espaço e ao edifício público. Ele diz que a sociedade precisa ter maturidade política para avançar sobre as questões urbanas. Aí, o que eu sí creo é que o cambio político é o que toma as decisões. Se diz em nossa cidade que os políticos tomam as decisões mais importantes. São eles os únicos que podem dizer que as cidades podem mudar. Así que, é uma invitación a que os políticos reflexionem nesse tema de decisões. Restrepo reiterou muitas vezes a importância da dignidade do espaço público. 25 anos de violência em Medellín se refletiu na falta de reconhecimento dos locais públicos, gerando isolamento dos bairros. Essa realidade mudou com a implantação de equipamentos, como essa ponte apropriada pela comunidade e usada pelas crianças para o lazer. A acupuntura urbana ensinada pelo arquiteto significa fazer ações pontuais em focos problemáticos das cidades para reintegrá-los à comunidade. Parques, bibliotecas, escolas, estações bem construídas, complexos esportivos e culturais fazem parte do projeto. Você vê aí uma foto dos vigias de luz, que são faróis espalhados em lugares mais humildes da cidade. E houve uma aposta muito importante nestes anos de entender que o espaço público é um lugar de encontro por excelência, mas também de identificação. Quando somos capazes de vermos aos olhos, somos capazes de respeitarnos e de reconhecernos. Quando o espaço público está calificado, qualificado, dignificado, as famílias, as pessoas, os filhos, se sentem dignos do espaço público. Isto é muito importante. O espaço público e os edificios públicos devem ser de altíssima calidad, devem ser lugares muito bellos. Eu ponho um simples exemplo. Não é o mesmo andar em um bus de transporte público feo, sucio, oxidado, que andar em um bus de transporte público limpio, digno e respeitoso. Porque nos vemos bem, nos identificamos com os demais. Bom, o espaço público por excelência na cidade de Medellín se convidiu hoje em lugar de diálogo, de conversación, de aprendizagem, de ensinança. O espaço público e os edificios públicos educam. E o que garante a permanência dos projetos com as mudanças de governo? É difícil, mas creemos em uma responsabilidade, e é soñar a cidade não de hoje, mas que temos a cidade de 2015 planeada. E assim, com a comunidade, se construíram os planos de desenvolvimento de cada um dos territórios. esperamos que o próximo alcalde, cualquera que seja, tenha a bem respeitar as ideias da comunidade e que os projetos que estão armados hoje na mesa sean discussão para que se possa dar uma linealidade. Mas, sim creemos que é muito importante que a gente vote a consciência. A gente se dá conta que hoje a participação é positiva, é asumida e é respeitada. A gente, nós, os cidadãos, com o voto, temos a opção de elegir o melhor. A única maneira de que os projetos se mantenham no tempo é votando bem, é votando com respeito e com responsabilidade. Responsabilidade que traduz uma nova mentalidade na arquitetura, na gestão transparente de quem pensa e planeja as cidades. É fundamental o apoio e o aporte que os arquitetos possam fazer na qualificação do espaço público e dos edifícios públicos. É importante porque a nossa profissão nos permite entender como se habita o espaço público e como se habitam os edifícios. Mas, hoje, acho que cada vez mais temos uma responsabilidade desde o ponto de vista social. A proposta que traemos desde Medellín é o tema do urbanismo social. Isso significa que os lugares onde habitam umas populações em número muito superior a as populações que têm muitas vantagens em termos de utilizar edifícios de qualidade, de espaço público de qualidade. Hoje consideramos que o arquiteto tem uma responsabilidade desde o ponto de vista social para entender que esses lugares generam comportamentos, que os edifícios educam, que construem relações. E, então, o arquiteto cada vez mais tem uma responsabilidade de trabalhar com os administradores, com os alcaldes das cidades para poder dar oportunidades em esses lugares, em esses territórios onde o Estado realmente não chegou. O arquiteto tem um compromisso social para o futuro do nosso planeta. O projeto implantado em etapas recebeu prêmios internacionais e apostou na intervenção urbana que promove a dignidade e a cidadania. Essa foi a principal ferramenta utilizada para criar a Medellín dos Sonhos, onde o índice de homicídios, por exemplo, despencou. Em 1991, era de 381 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em 2007, esse índice passou para menos de 30. A transformação de Medellín mostra que o planejamento urbano pode ser uma arma no combate à violência. Certamente, um exemplo a ser replicado. que a cidade de Medellín tem uma realidade e tem uma realidade que é muito similar a muitas zonas da América Latina. e isso significa que é um projeto perfeitamente repetível em muitas partes do nosso continente. Eu acho, por suposto, que tem que ser muito precisos nas maneiras de como se faz. que a sociedade se comportam distinto. Não é fácil simplesmente copiar a Medellín e traérselo para cá, porque os que toman as decisões são as comunidades. em estes projetos tem que perguntar a gente da favela, talvez, pongo o exemplo, de como quisieran seu espaço público, como quisieran seu colegio, como quisieran seu parque, que é mais importante para eles, uma biblioteca, um parque, um colegio. Bom, a maneira de fazer a intervenção urbana não depende da decisão do arquiteto ou do urbanista, nem do político de turno, depende dos líderes da comunidade, que não são os que mais ponem a cara, são os filhos que são líderes. o chico que joga bem futebol é um grande líder, a mamã que é responsável com sua família é um grande líder, e eles têm que convidá-los a mesa, porque eles são os que dan as mais bellas ideias. O adulto maior leva a experiência, os chicos toda a innovação e a capacidade de fazer, os jovens que por muitos anos foram esquecidos têm todas as oportunidades para falar, eles têm, de alguma maneira, a ciência para que nos dan o instrumento aos arquitetos e aos urbanistas, uma maneira de fazer bem os projetos. Eu estou sentada aqui num café e bistrô super acolhedor, que é a extensão da casa da proprietária, e este projeto você confere no próximo programa. Por hoje é só, eu te encontro segunda-feira às 8 horas da noite. Até lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!